Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. O primeiro rei em 123 anos, uma rainha argentina, tradição de abdicação, é o único reino a ter três rainhas reinantes em sequência. No vídeo de hoje, descubra 10 coisas que você precisa saber sobre a monarquia holandesa. A monarquia dos Países Baixos tem origem nas antigas repúblicas, principados e condados, muitos governados por nobres locais e que, em maioria, compunham a região hoje conhecida como Holanda. A casa da família real, Orange-Nassau, uma combinação de duas famílias nobres distintas, Orange e Nassau, é mais antiga que o próprio reino. Orange deriva do Principado de Orange, um pequeno território no sul da França. Nassau é uma família nobre alemã que governava várias regiões da Europa na Idade Média. René de Chalam, que recebeu o Principado de Orange do tio, Philibert, faleceu sem filhos em 1544 e deixou a herança para o primo alemão, William de Nassau, o fundador da Casa de Orange-Nassau. A República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos existiu de 1581 a 1795. Era uma república confederada, onde cada província possuía autonomia e a liderança era exercida pelo Stadholder, título normalmente detido pelos Orange-Nassau. Em 1795, a República Holandesa foi invadida pela França durante as Guerras Napoleônicas. Napoleão Bonaparte estabeleceu o Reino da Holanda, governado por Louis Bonaparte. Quinze anos depois, foi incorporado diretamente ao Império Francês. Com a derrota de Napoleão em 1813, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena e redesenharam o mapa da Europa. Uma das decisões foi restaurar a independência dos Países Baixos. O príncipe William V foi o último Stadholder hereditário da República. Se exilou na Inglaterra após a ocupação e faleceu no país. Os líderes holandeses, buscando estabilidade e continuidade, convidaram William Frederick George Nassau, filho de William V, para ser o primeiro rei do novo reino. O príncipe era visto como a personificação da resistência e legitimidade, graças ao papel histórico da família na luta pela independência. William I foi coroado monarca do Reino dos Países Baixos, que inicialmente incluía Bélgica e Luxemburgo. Uma constituição foi estabelecida, criando uma monarquia originalmente absolutista, que evoluiu para constitucional. A bandeira dos Países Baixos, chamada de Prince d'Envoie, bandeira do príncipe, apresenta três listras horizontais de mesma largura, nas cores vermelho, branco e azul, mas nem sempre foi assim. O vermelho costumava ser laranja, cor associada à casa de Orange Nassau, desde a Idade Média. Foi em meio à Revolução Batava, no final do século XVIII, que o laranja foi substituído pelo vermelho, mais visível e durável em condições de batalha, especialmente marítimas. Apesar da mudança, o laranja continua parte da cultura, frequentemente usado em eventos esportivos, cor dos uniformes das seleções de futebol, hockey no gelo e diversas modalidades. Outro emblema da identidade nacional é o leão belga, que representava o ducado de Brabante. Atualmente, o título é concedido ao herdeiro ou trono dos belgas, hoje a princesa Elizabeth. O animal refletia a força, coragem, união e soberania das antigas regiões. Não é de se admirar que o leão apareça junto ao laranja nos uniformes, além de simbolizar atletas holandeses. Os Países Baixos são únicos por terem quase o mesmo número de reis e rainhas. O William I, o William II e o William III foram sucedidos por três rainhas reinantes, Wilhelmina, Juliana e Beatrix, uma sequência que durou 123 anos. Wilhelmina se tornou rainha em 1890, aos 10 anos de idade, depois da morte do pai, Wilhelm III. A mãe dela, rainha Emma, governou até que a filha atingisse a maioridade. A primeira rainha reinante da história do reino foi uma personalidade emblemática na Primeira e Segunda Guerra Mundial, reconhecida pela liderança e resistência frente à ocupação alemã. A princesa Juliana, filha da rainha Wilhelmina e do duque Henrik, nasceu em 1909 e ascendeu ao trono em 1948, uma época de grandes mudanças da reconstrução pós-guerra à crise do petróleo. Era querida pelo envolvimento em questões sociais e comportamento informal. Se casou com o príncipe Bernhardt em 1937. A por enquanto última rainha reinante foi a princesa Beatrix. A mais velha das quatro filhas da rainha Juliana, nasceu em 31 de janeiro de 1938, em Barne. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, Alguns membros da família se refugiaram no Canadá e a princesa estudou em uma escola primária pública em Ottawa. Após retornar aos Países Baixos em 1945, concluiu os estudos primários e secundários. Em 1961, se tornou a primeira futura rainha neerlandesa a completar o ensino superior. Beatrix era parte da Associação de Mulheres Estudantes de Leiden e se formou em Direito e Sociologia. Se casou com o diplomata alemão Klaus von Mansberg em 10 de março de 1966. O dia foi marcado por protestos devido à nacionalidade do noivo e associações políticas. O casal teve três filhos, William Alexander, nascido em 27 de abril de 1967, e Johann Friso, em setembro de 1968, e Constantin, em outubro de 1969. Com o tempo, a princesa assumiu crescentes responsabilidades, ascendeu ao trono em 1980 e criou um legado significativo. Apoiou iniciativas culturais e artísticas, se destacou como uma das pioneiras no interesse pela sustentabilidade ambiental e promoção de práticas responsáveis, ganhou fama pela dedicação à integração social, promoção da igualdade, e, principalmente, pela proximidade e simpatia com os súditos. O príncipe Klaus faleceu em 2002, três anos antes do Jubileu de Prata da Rainha Beatrix, um evento amplamente celebrado em todo o reino. O príncipe William Alexander frequentou escolas estaduais holandesas de 1973 a 1983, demonstrava entusiasmo pelos estudos e fala além do nativo holandês, inglês, francês, espanhol e alemão. Se tornou o príncipe de Orange em 1980, aos 13 anos, assim que a mãe assumiu a coroa. Ingressou no Atlantic College, no país de Gales, em 1983, para completar o ensino médio, é receber o bacharelado internacional em 1985. No mesmo ano, começou o treinamento militar na marinha. Com o fim do serviço em 1987, escolheu estudar História na Universidade de Leiden e obteve o diploma de mestrado em 1993. Porém, a vida universitária do príncipe era alvo da imprensa. Namoradas e festas com os amigos renderam a William o apelido de Prince Pills, algo próximo de Príncipe da Cerveja, uma reputação que o acompanhou por anos. Entusiasta de esportes, William Alexander é ótimo patinador e participou aos 18 anos de um antigo passeio de patinação que passa por 11 cidades históricas da província de Friesland. Em 1992, correu a Maratona de Nova York. Também foi patrono do Comitê Olímpico Holandês e membro do Comitê Olímpico Internacional. O atual rei é apaixonado por aviação. Além de pilotar a aeronave real, voa como o primeiro oficial nos aviões da KLM desde 1996. Vestindo o uniforme da empresa, é raramente reconhecido. Muito longe dos Países Baixos, Max Malorreguieta nasceu em 17 de maio de 1971 em Buenos Aires, na Argentina. Sem imaginar que um dia seria a rainha, a menina de família rica estudou em escolas privadas e cursou economia na Universidade Católica Argentina até 1995. Depois da formatura, decidiu se mudar para Nova York, onde trabalhou em empresas de renome internacional. Viajou com amigos para a Espanha em abril de 1999 e a vida nunca mais foi a mesma. Durante a feira de primavera de Sevilha, conheceu um rapaz que se apresentou como Alexander. Max Malorregui revelou que os dois foram convidados por amigos em comum e, embora não tenha sido amor à primeira vista, continuaram a conversar e o relacionamento floresceu. William Alexander costumava visitar a namorada em Nova York. A imprensa descobriu o romance rapidamente e noticiou-o ainda em 1999. O noivado foi anunciado em 30 de março de 2001, mas a reação foi controversa por conta do passado político do pai da noiva. Jorge Zoguieta ocupou o cargo de ministro da agricultura no regime do ditador Jorge Videla e foi decidido que ele não compareceria ao casamento. A cerimônia aconteceu em 2 de fevereiro de 2002 na igreja Nieuwerkerk, em Amsterdã. A nova princesa conquistou corações instantaneamente e se tornou um dos membros mais populares da realeza. William Alexander e Máxima têm 3 filhas. A princesa Catarina Amália, nascida em 7 de dezembro de 2003. A princesa Alexia, nascida em 26 de junho de 2005. E a princesa Arian, nascida em 10 de abril de 2007. A família gosta de passar férias na Argentina e as princesas têm bastante contato com a cultura da mãe. A rainha Beatrix anunciou a intenção de abdicar em janeiro de 2013, declarando que William Alexander estava pronto para reinar e era tempo do trono ser ocupado por uma nova geração. O segundo filho da rainha, príncipe Frizo, sofreu um grave incidente de esquia em fevereiro de 2012 e faleceu em agosto de 2013. Naquele momento, o príncipe estava em coma há meses. Alguns tentaram relacionar o estado de saúde de Frizo à decisão de Beatrix, mas não há ligação direta. É uma tradição nos Países Baixos que os monarcas abdiquem após governar por um certo período. As três rainhas reinantes renunciaram a favor dos filhos. A rainha Beatrix ofereceu um jantar festivo em 29 de abril de 2013. Na manhã de 30 de abril, assinou o documento de abdicação no Palácio Real em Amsterdã e cumprimentou o público. À tarde, ocorreu a cerimônia de entronização na igreja Newerkerk. William Alexander vestiu o manto, tomou posse, realizou o juramento e foi formalmente investido. Desde a abdicação de Beatrix, a prática incomum na Europa deixou de ser tão rara assim. Outros três monarcas passaram a coroa. O rei Albert II da Bélgica, em julho de 2013, o rei Juan Carlos I da Espanha, em junho de 2014, e a rainha Margaret II da Dinamarca, em janeiro de 2024. O rei William Alexander já confirmou que, quando chegar a hora, abdicará para que a princesa Amália possa reinar. Catarina Amália Beatrix Carmen Victoria é o nome do futuro dos Países Baixos. A lei de primogenitura absoluta foi instaurada em 1983, e Amália, como é conhecida desde o nascimento, sempre esteve destinada a ser rainha. Se tornou princesa de orde aos nove anos, e apesar da posição, foi mantida fora dos olhos do público, com exceção de sessões fotográficas programadas e poucos eventos. Amália gosta de andar a cavalo, cantar e jogar hóquei. É fluente em holandês, espanhol e inglês. Estudou em escolas holandesas desde o berçário, e em setembro de 2022, iniciou os estudos em política, psicologia, direito e economia na Universidade de Amsterdã. No mesmo ano, surgiram sérias ameaças à segurança da princesa, que obrigaram o governo a acionar medidas rigorosas. Amália precisou deixar o alojamento universitário, e viver secretamente na Espanha por mais de um ano. Embora o caso permanecesse um problema, realizou a primeira viagem oficial com os pais em setembro de 2023. O destino foi o Caribe holandês. Em abril de 2024, compareceu ao jantar de estado oferecido pelo rei William Alexander e a rainha máxima para o rei Felipe VI e a rainha Letícia da Espanha. A família real dos Países Baixos era dona de um dos maiores níveis de aprovação da Europa até 2020, época em que 76% da população não expressava confiança na monarquia. A popularidade caiu drasticamente quando a família decidiu viajar para a Grécia em outubro de 2020 durante o lockdown. O rei se desculpou, reconheceu o erro e prometeu mais sensibilidade no futuro. Ainda assim, os números caíram para 47%. Nos anos seguintes, a realeza trabalhou arduamente para remediar a situação, comparecendo a inúmeros compromissos públicos e buscando se reconectar com o povo. O reino dos Países Baixos inclui 12 províncias e várias ilhas caribenhas que foram colônias no passado. Em junho de 2023, discursando no aniversário de 160 anos da abolição da escravatura no país, o rei William Alexander pediu perdão pela história colonial e racista da família real. O gesto foi bem recebido e considerado sem precedentes. As ações surtiram efeito, os índices melhoraram e se aproximaram dos de quatro anos atrás. O dia do rei, feriado nacional que comemora o aniversário do rei William Alexander, celebrado em 27 de abril, continua grandioso. Os neerlandeses vestem-se na cor laranja, participam de feiras, festas de rua, desfiles, shows e eventos culturais ao lado da família real. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!